Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar com o ChatGPT a encontrar clientes no Google. Você sabia que com a ajuda dessa ferramenta você consegue encontrar clientes, né? Utilizando o ChatGPT e o Google para encontrar clientes. Para você que trabalha com WordPress, para você que é webdesigner, para você que é uma agência e precisa de clientes, tá? Afinal de contas, quem não precisa de clientes, tá? Então aqui eu vou te ensinar algumas técnicas bem interessantes que você pode aplicar agora mesmo e já começar a fazer suas prospecções aí para encontrar clientes, tá? A primeira técnica aqui que eu vou utilizar é para encontrar clientes que estão com site hackeado no Google. Ou seja, eu quero encontrar clientes que têm um site com problema no Google. Então para isso, vou dar um bom dia aqui. O nome do meu chat aqui é o GG, né? Bom dia, GG. Tem um nome aqui para ele para ficar uma coisa mais bacana, né? Estou prospectando clientes no Google que teve ou tem seu site hackeado. Seu site WordPress, né? Gostaria de sua ajuda para encontrar este site no Google. Bora! Ok? Então olha só, ele já me passou aqui algumas coisas interessantes, tá? Então o que eu estou fazendo nesse momento aqui? Eu estou simplesmente calibrando, tá? Eu estou calibrando aqui o chat para que a gente possa obter, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, me liste cinco operadores avançados para encontrar sites que sofreram ataque de spam no Google. Então olha só que interessante. Agora ele vai me dar alguns operadores, ok? Olha aí, ó. Olha que interessante. Então isso aqui são alguns operadores avançados, tá? O que são operadores avançados? São operadores que eu jogo no Google e o Google quando ele indexa esses sites, ele me entrega exatamente isso que eu quero. Então, por exemplo, olha esse operador avançado aqui, ó. Esse operador pesquisa e encontra sites WordPress que possui a função eval em seu diretório wp-include. Os ataques de spam usam essa função para executar códigos maliciosos, tá? Então, eu vou jogar aqui no Google essa função, tá? Vou vir aqui no Google. Ó, vamos pegar aqui. Acabou que eu... Então olha para você ver esse site aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Olha esse site aqui, ó. Ou seja, eu consigo encontrar sites que têm esses problemas. Então agora eu vou melhorar um pouquinho a minha instrução aqui no Google, tá? Gostei desse... Pronto. Gostei desse... Gostei desse. Quero que você encontre sites brasileiros com esse prompt. Quero encontrar sites.com.br com isso. Aí aqui ele já está me trolando aqui, tá? Como eu estou procurando aqui a palavra eval, ele já está sabendo que é um pouco questão de hackeamento, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos ir no Google, tá? Como eu já sei que ele vai me trollar, eu já sei fazer isso, né? Site dois pontos ponto com ponto BR e no URL. Olha para você ver o que eu acabei de fazer. Eu acabei de encontrar sites que estão com seus sites comprometidos. Olha só. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha só. Um simples comando no Google, eu encontrei sites que estão completamente com problemas de ataque hacker. Ok? Então olha isso aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Ele está até fora do ar, né? Esse aqui com certeza está infectado. Ó, está até redirecionando, está vendo? Nem abre. Olha aí, ó. Nem abre. Ou seja, acabei de encontrar esse cara. Então, o que eu vou fazer aqui agora, tá? O que eu posso fazer? Eu posso encontrar os sites dele nas redes sociais. Vou colocar aqui, ó. Centro Shopping. Né? O Google já está vendo aqui que eu encontrei... Que eu estou fazendo coisas avançadas, tá? Então eu já encontrei vários centros shoppings aqui, certo? Agora o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente buscar os contatos, né? Dessa empresa. Ok? Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar empresas como, por exemplo, o AppLizer, né? Para me entregar os contatos dessa empresa. Ou até mesmo jogar no LinkedIn, tá? O LinkedIn é um bom lugar para a gente fazer isso. Então, vou pegar aqui, ó. Centro Shopping.com.br, tá? LinkedIn. Vamos entrar aqui no LinkedIn. Calma que tem mais, tá? Calma que tem mais. Não se preocupe. .com.br Não encontrou nada. Olha aí, ó. Então, a gente pode fazer o seguinte. Nós podemos ir no registro.br. É isso mesmo. Aqui, ó. Registro.br. Vou jogar esse domínio aqui, tá? Ele já vai me falar que esse domínio está registrado. Obviamente. Ok? Então, vamos fazer um ROIS aqui, né? ROIS registro.br. Vamos pegar aqui o ROIS do registro.br. Vamos colocar aqui a nossa consulta, tá? E olha só. Ele está falando que é o Marcos aqui, ó. Ele está até na WS, esse cara. Então, aqui, ó. Rede. Peguei o contato dele. Então, o que eu vou fazer agora? Vou usar a ferramenta, tá? Eu encontrei um site hackeado com o comando acima. Agora, eu quero que você crie um e-mail de prospecção para enviar para este cliente, oferecendo o meu serviço. Olha aí. Aqui ele já está me dando algumas coisas, ó. Crie um e-mail de prospecção para vender um serviço para um cliente que teve seu site hackeado. Ok? Olha aí, ó. Pronto. Criou aqui o modelinho para nós. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse modelinho, vai adaptar aqui para ele e vai enviar. Você acabou de encontrar. Te mostrei o passo a passo. Ok? Agora, vamos pegar uma outra consulta aqui, ó. Nós já pegamos essa, tá? E nós já pegamos. Vamos pegar essa aqui também, ó. Esse operador de pesquisa encontra sites que possuem frames maliciosos, diretórios, ataques geralmente de frames, né? Então, vamos aqui, ó. Novamente. Vamos pegar aqui, ó. Site dois pontos ponto com ponto BR barra isso aqui. Olha isso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha um e-frame aqui, ó. Olha um e-frame aqui, né? Tem algumas coisas aqui, ó. Mais um e-frame aqui, né? Então, assim, isso aqui dá a entender que tem coisa aqui, né? Tem coisa aqui. O do e-frame tem coisa aqui. Agora, temos também a palavra Viagra, tá? A gente pode pegar aqui, ó. Sites ponto com ponto BR. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Só que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar, aqui, ó. Site dois pontos ponto com ponto BR barra um texte by Viagra, tá? Então, olha pra você ver, ó. Estou encontrando sites ponto com ponto BR que tem a palavra Viagra. Mas o que que acontece? É... Sites ponto com ponto BR, geralmente, não tem a palavra by Viagra. Porque by Viagra é comprar Viagra em inglês. Se o site é ponto com ponto BR, por que que tem a palavra comprar Viagra ponto com ponto BR? Não faz o menor sentido, né? Então, por exemplo, ó. Esse Canoa Shopping aqui, ó. Comprar Viagra online. Tá vendo? Então, isso aqui é só pra você ver que é possível encontrar sites, né? É possível encontrar possíveis clientes. Aí você vai fazer o quê? Você vai agora, vai montar um e-mail aqui no chat GPT e vai enviar para o seu cliente, tá? Pessoal, isso aqui, os operadores aqui são os mais diversos operadores que existem, tá? Os mais diversos operadores que existem. Isso aqui é impressionante, ok? E agora eu quero trazer pra você aqui uma oportunidade. Você já viu aqui como realizar essa prospecção, tá? Mostrei pra vocês o passo a passo. Você pode mesmo fazer aí. Só que você sabia que é possível fazer isso tudo de forma automatizada, sem ter que se preocupar, vir aqui no chat, ficar pedindo operador, ficar procurando, ficar procurando e-mail, ficar mandando e-mail, ficar fazendo isso toda hora? Pois então, nós aqui na Escola Ninja WP desenvolvemos uma solução que realiza todo esse processo pra você. Nós fazemos tudo isso. Esses operadores que você está vendo aqui é apenas alguns operadores. Mas existem centenas e centenas de operadores que encontram sites hackeados. E esses operadores estão dentro da nossa máquina de leads, né? Que é o nosso site que se chama leadsinteligentes.com.br Que é o nosso site, o nosso aplicativo, né? Que faz exatamente prospecção para você. Então você vai entrar aqui nas configurações gerais, por exemplo. Vai cadastrar aqui, né? Os e-mails que vão ser enviados, tá? E a minha ferramenta vai trabalhar para você 24 horas por dia. Infelizmente eu não posso te mostrar os leads aqui, até porque o Google vai remover meu vídeo do ar. Porque eu já tentei fazer isso e o Google removeu meu vídeo, né? Então eu não vou poder fazer isso. Mas a plataforma já está no ar procurando leads em potenciais para os nossos clientes. Então a nossa plataforma faz o quê? Ela vai no Google e fica fazendo esse processo de forma automatizada. 24 horas por dia. Procura domínio com o site infectado. Busca os contatos dele. Só que eu não busco os contatos no registro BR. Eu busco em outros lugares, tá? Então eu pego os contatos dessa empresa, jogo no banco e já começo o processo de envio de e-mail automatizado para elas, tá? Nós estamos com uma promoção de lançamento. Essa promoção de lançamento, ela custa R$299,00. Se você quiser fazer parte, você clica no link que está na descrição desse vídeo. São apenas 20 vagas. São apenas 20 vagas. Tinha 30, agora são apenas 20 vagas. E o que você vai ganhar participando dessa promoção de lançamento? Você vai ganhar uma licença Lifetime da ferramenta. Ou seja, você vai pagar um valor único e vai ter acesso a ela por resto da vida. Com tudo que vai ser lançado nessa ferramenta. Tudo. Qualquer nova funcionalidade, você vai ter acesso. Então se você quiser saber mais, entra aqui. E aí você não precisa ficar aqui na ferramenta procurando prompts aqui, procurando formas e fazer tudo manual. Eu faço isso 24 horas por dia para você. E você só precisa aguardar a ferramenta trabalhar. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.